Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um programa do TETE O programa dos TETE Hoje nós temos duas convidadas especiais A gêmea mais amada e querida do mundo Do planeta Terra Memel e Lilica Qual é o seu nome? É a Lilica? E o seu, qual é o seu nome? Memel Me fala uma coisa Quantos anos vocês têm? Que número é esse aqui? Eu tenho dois Dois? E você? Eu tenho quatro Quatro? Mas vocês são irmãs gêmeas? Então como vocês têm dois, quatro e dois? Mas tem alguma coisa errada aí, não tem não? Não Ah, tem sim Eu não tenho nada É, é verdade que vocês têm um canal no YouTube? Sim E como que chama o canal? Eu tenho meu canal Como que chama o canal? Vermelho e rica Vermelho e rica? Sim Nossa, que legal Sim Tá gostoso? Que sabor que é o maquilhado? Ó Rosa e branco Rosa e branco? É Fala uma coisa Você já foi no supermercado? Sim Já? E o que vocês compraram no supermercado? Mas não O que mais, gente? Vocês compraram no supermercado no liga? Não Não Mais nada? Mais nada? Tem certeza? Teté Vocês compraram teté? E o que você comprou no supermercado? Não Nada? Mais nada Não O que vocês vão fazer com um milhão de reais? Hã? O que vocês vão comprar com um milhão de reais? Fala pra mim Muitos Muitos? Ok Muitos Muitos Moram na nossa casa Na sua casa? Ah, e quem mora lá na sua casa? Tata A gente quem? Sou a Mãe Lirica Sou a Mãe Lirica? Você não tem mamãe? Não E papai vocês têm? Não Nenhum papai, você tem? Nenhum E tato? Você tem tato? Não tem Não tem nenhum tato Não é? E o que a mamãe sempre fala pra vocês? Papai com lindas Papai com lindas? Sim Ah, e seu papai o que vocês fazem? Não Eu não tenho nem papai Não tenho papai? Sou a mamãe Sou a mamãe? Ah, eu vou falar uma coisa Quando vocês crescerem O que vocês vão ser? O que vocês têm a ser quando crescerem? Um 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 limite Hã? Um limite Você quer o que? Você quer ver o limite? Você quer ser? O que você quer? O que você quer? Minha 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 Você quer minha minha? O meu melhor eu vou ver É? Minha minha E você sabe onde ela mora? Na casa do meu limite Minha casa do limite? E eu falo uma coisa Onde vocês vieram? Do avião Do avião? Ah, o cara que você não está na barriga da minha mãe? Sim É? É? As duas estavam na barriga da minha mãe? Sim E eu também Eu tenho irmã Eu tenho irmã Você tem irmão? Ah E me fala uma coisa Minha irmã também estava Minha irmã É? Estava estreita Mas eles não vão junto? Você não são aqueles? Não são as duas? Sim Quem nasce as duas? A minha irmã? A minha irmã? A minha irmã? É a minha irmã A minha irmã? A minha irmã? A minha irmã é a minha irmã? A minha irmã é velha A minha irmã é velha? A minha irmã é a minha irmã é a nova Você é nova? Quantos você tem? Três? E você, Lirita? Quantos você tem? Dois? Ué, mas você tem três filhos Mas como assim? Vocês não são irmãs? Não É? Ué Fala uma coisa Onde que vem os bebês? Os bebês? É Onde que nascem os bebês? Na barriga da mamãe Na barriga da mamãe? Sim Se você fosse super-herói Qual super-herói você queria ser? Uma maravilha A Mulher Maravilha? Uhum E você, Miguel? Qual super-herói você queria ser? Ela queria ser o Muff O Muff? Qual? Ela queria ser o Muff Ela queria ser o Muff O Homem-Aranha? Você gosta do Homem-Aranha? Uhum É Lembrando, Lirita O que vocês mais gostam de comer? Sonorinhas E batemelo Batemelo? O que mais, Lirita, você gosta de comer? Fala O que? O que? O que é seu? Chocolate Chocolate? Sim É É E Fala uma quando você come e dá dor de barriga? Não Hã? Hã? Dá dor de barriga quando você come? Não Não Não? Hum Entendi E o que vocês gostariam de comprar? Hã? Um carro Um carro Um carro? Um carro? Um carro Você sabe dirigir? Sabe? Sim Você tem carga de motorista? Sim É? Já tem? Com 3 anos você tem carga de motorista? Sim Que carro você tem carga de motorista? Um carro verde? Um carro verde? É E o seu carro, Lirita? E o seu carro, Lirita? Sim Um carro que você tem carga de motorista? Um carro pela minha ganha? Eu tenho o de Maravilha Você tem o carro da Mulher Maravilha? Sim É? Sim E quando as pessoas te chamam, o que você faz? O que você faz? Eu... Hã? Não sabe? E agora? Do que vocês mais gostam de brincar? De boneca De boneca? Qual que é a boneca que você mais gosta? Eu gosto de LOL De LOL? É isso, Lirita Você já falou para a Escolinha? Sim É? Não E a Escolinha é nova? Sim O que vocês gostaram da Escolinha? Não Sim Não Sim Sim E lá o que vocês aprendem a Escolinha? Estudar Estudar Estudar? Uhum Tem mais, Lirita? Hum Não tem mais Ah Não tem mais o que? Tem tarefas Tem tarefas? Tem tarefas? É E lá vocês tem amiguinhos? Não Não tem amiguinhos? Não Não? Vocês brincam com quem? Amigos Sim Hã? Sim Eu não sei rir Tem uma amiga assim É? Sua amiga? E vocês brincaram com o que? Hum Hum O pai não é minha amiga Quem é sua amiga? É seu nome É minha gêmea É minha mãe Não é sua gêmea? Minha mãe Lirita O que? O que é o amor? Não tem mais amor Hã? Não tem mais amor Não tem mais amor Mas é pequeno Sim Eu tenho amor Sim Tem pequeno amor Tem? Não tem não? Tem Tem ou não tem? Tem 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 amor Sim Não Tem 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 ou não tem? Tem Sim Ou não? Tem amor Ou não tem amor? Não 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 menina não? Não É E me fala uma coisa É É Você gosta da sua irmã? Não Ela gosta E você? Você gosta da sua irmã? Não Não Por que? Ela não é legal? Hum Mais ou menos Por que mais ou menos Lirita? O que ela fez com ela é mais ou menos? Porque mais ou menos E você? Você gosta da sua irmã? Não Não gosta? É mais ou menos Mais ou menos também? Hum Nem mais ou menos? Sim É Menina Vocês já foram pra praia? Sim Já Lirita Você foi pra praia? Sim Não? Nenhum não Não Você foi pra praia? O que você achou da praia? Eu não consegui Você não conseguiu o que? Eu consegui Você não conseguiu ir pra praia? Não consegui Você já foi pra praia? Não Não Eu também não consegui ir pra pra praia Você não conseguiu? Eu consegui não E agora? Eu não consegui Quanto vocês vão pra praia? Eu não consegui Não sei Não sabe? É Você gosta de chocolate? Sim É Mas eu não gosto Você não gosta de chocolate? Eu gosto É É É É Chocolate daquele barriga? Não Não Eu gosto Não gosta? De que você gosta? Não gosta de chocolate? Sim De que você mais gosta? Não gosto de aveia Não gosta de aveia? Não gosta de aveia? Eu gosto de aveia assim Não gosta de aveia assim? Eu não mexo para a perna. Você mexe para a perna? Quem é mais importante para você ver? A boneca da porta. A boneca da porta? A boneca da porta? É? E você, Lilian? Quem é mais importante para você ver? O que é mais importante para você falar? Você não sabe o que é mais importante? Você não sabe o que é mais importante? Não? Você não precisa caminhar? Você vai caminhar aqui? Quem não mechou? E está caminhar? Você está caminhar ali? Não, é, sacana. Eu esqueci do pomo. Quem é essas tomas aqui? Vai entender que주는 razão. Ok, do mais os como. Isso é louco, hein? no mim. A gente ganhou, 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 vocês me trollaram, né? Galerinha, você em casa, esse também soltou pum? Acho que a galerinha soltou pum, né menina? Olha que fedor com a galerinha, não solta pum não, galera em casa, olha. Olha então, meninas, me fala mais uma coisa, quem você mais ama? A corujinha. Quem? A corujinha? Eu amo a lagarta. A lagarta, você ama? A gente ganhou uma lagarta. Você ganhou uma lagarta? Vem de garrafa. Nossa, vocês não ficaram com medo, não? Não. Sim! A minha mãe disse para ela virando e eu corri. É? Você saiu correndo? Sim. Saiu correndo e saiu correndo. Não era um jacaré? Não. Hã? Ela virou, mas eu corri muito rápido. Correu muito rápido. Correu muito rápido. E vocês vão ficar com medo, não? Não. Não? Hã? É lagartixa? É lagartixa? Sim! É lagartixa, é lagartixa. É lagartixa. É? É lagartixa. É? Sim. Você está batendo? Por que você está rindo? Por que você está rindo? Por que você está rindo? O que vocês gostam de cantar? Qual a música que vocês mais gostam? Sapucururu! Canta um pedaço do Sapucururu. Né! 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 Vamos ter uma música do Sapucururu. Né! Né! É assim, Sapucururu? O Ebi. O Ebi. O Ebi. O Ebi. E aí, pessoal? Agora nós vamos encerrar a nossa entrevista com a música da Mebel e da Lilica. Vamos lá, menina? Inscreve no canal. Inscreve no canal. Inscreve no canal. Inscreve no canal da Mebel e da Lilica. Super like, like. Super like, like. Super like, like. Super like, like. Da Mebel e da Lilica. É isso aí, pessoal! Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. E se gostaram, deixe seu super like, like. Pessoal, não se esqueça. Indica os nossos vídeos para os seus amigos nas redes sociais, lá no WhatsApp, aqui no YouTube, no Facebook e lá no Instagram. Tá bom, pessoalzinho? Ajuda a gente a crescer. Ó, e agora? E quem é esses teté aqui? Eu tenho! Posso tomar? Não! Tchau, pessoal! Beijo! Até os próximos vídeos! Tchau!